Música 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 Boa, rapaz Você quer fugir? Eu mesmo E aí? Beleza? Tá disposto a trabalhar mesmo? Tô, tô tão feliz com esse emprego aqui, velho Oi Diga aí Tem isso aqui pra vocês? Aqui dá colete também? Dá Pô, que bichu Pô, é pra vocês Bota a Yugo aqui Não, e não é só colete não Aqui, ó O rádio comunicador Tem rádio também? É, vou passar a informação pra vocês E você, bolo Não deu certo E aí? Gostou? Gostei Agora eu te levo pra coletivo mais caro, não? Tem que conhecer aqui? É, como é? Você chegou hoje e já conhece o lugar já? Vou te passar os macetes aqui, velho Deve reparar o que acontece aqui E como é que bolo aqui? Aqui, ó Aqui, velho S5 aqui Nauru passou o pão de um pãozinho Beleza, bora Vou pegar o meu aqui também E, ó, velho Essa parte aqui é a parte da enfermeza, velho Eu não sei o que fazer, velho Você põe o que fazer Você põe o que fazer Vagabundo é da filha Oi, rapaz Essa parte aqui não é nada O bairro é a parte do biscoito lá O biscoito, né? Porque o biscoito vem pra cá botar nas calças Você tem que ser esperto Eu vou passar por você no rádio Eu vou ficar esperto aqui Você tem que ficar esperto Você tem que ficar esperto lá Pro lado de lado, biscoito Vamos lá no biscoito e te mostrar lá Você tem que dar qualidade Tudo melhor pra esse aqui pra vocês Olha Se você me soltar aqui Já que você trabalha de boa, velho Não, mas você não tá aqui mesmo Por isso que eu te contratei Porque tem umas partes que é barril Não dá pra eu fazer Aí eu contratei você Que é bom Aqui tem que ir mais de segurança Tem, mas Então não dá pra escutar o áudio Mas eu vou passar pelo rádio pra você Ai, tá O que já fica mais forte Que é barril Que é barril O que eu achei embarcado aqui é barril O botão foi demitido Que não tinha a câmera de segurança Não tinha a câmera lá não, velho Não Mas aí por causa Aqui tem tudo, velho Tem rádio Tem tudo É, tem tudo Tudo barato aqui Biscoito Olha que beleza Você tem que ficar ligado mais Nessa parte do biscoito Deixa eu falar Deixa eu falar Seu primeiro dia Fique ligado nessa parte do biscoito Que vê uns caras de fora Pega biscoito e joga dentro da calça Você tem que ficar ligado Então o que eu mais trabalho não sei É, você tem que ficar aqui Mas não desculpa aqui Fique ligado só nesses caras Ele aqui O resto é sucesso Não, eu nunca ligado que eu vou trabalhar mais Que você estou aqui Certo Eu posso te fazer uma pergunta, campeão? Diga aí Aqui dá lanche Rapaz Começa o primeiro dia Você vai receber 75 reais E ainda vai ganhar quentinha Boa, gostei Pode te abraçar, velho Boa Esse foi o trabalho que eu fiz de anel A gente não fica muito assim Que eu sou o primeiro Eu não tive que sair da direita Oi Pode confiar 100% Que eu não me intercepto Nunca Posso confiar mesmo Eu quero trabalhar aqui por nós Vamos lá que eu vou ficar lá Pra vocês já Entendendo o lugar Olha por enquanto você pode ficar aqui de boa Que não tem ninguém aí Eu vou ficar de boa Então ficar de boa É de boa Essa aranha aqui é de boa É de boa É de boa? Com biscoito lá Com biscoito? É Aí ó, você já viu vocês fez o que que está lidando E já pode ir atrás dele? Já vai atrás dele Já vai fazer Tá me seguindo, é? Mas caraca É Posso te ajudar? Não, ué Preciso dar porra não Valeu, valeu Pega o mais barato aqui, ó Pó Isso aqui, ó Pega o mais barato Quer com outros? Não, mas eu não sei Não tem nada não, ué Pra que você caga tudo aqui? Pô, eu vou morar, ué Pega o mais Puxa Posso caçar ou não? Olha como Tô atrás dele aqui Ele saiu agora que tava Tava na sensação do papel de ele Eu vou seguir daqui agora aqui, ó Pra que tu entrega assim, pô? Leva um pouco Deixa eu... Eu vou pegar a maçã aqui, hein Leva um pouco Eu vou pegar a maçã Olha o que eu quero também Fica aí, eu quero pegar esse aqui Eu vou pegar a maçã Eu vou pegar o seu rabo A barra, não pode se enganar, não É tudo Tá bem Vem bolando o negócio tudo aqui, ó Cadê o gerente dessa coisa aqui? Bota o dinheiro restrito, pô Caralho Eu vou pegar a maçã aqui, ó Eu vou pegar a maçã aqui, ó Eu vou pegar a maçã Você não para pra lá, você tá o pneu Você não é fruta, eu vou pegar Eu não legume, você tá o pneu Eu vou pegar a maçã Eu vou pegar a maçã não, véi E esse, só cair pra quê? Eu vou pegar a maçã Boa Boa Pois é, nós não ficamos voando Eu não vou pegar o meu cabelo Eu não consigo pegar Você vai pegar os netos pra roubar Pois é, mas é nem nem ele roubou a montura Como é? Comodo Tá aqui na seção da fruta Aqui, ó Desligou pra essas paradas tudo Tá aqui Eu tá tardito ainda Tá tardito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual foi? Você tá me seguindo? Não, pô. Eu tô jogando com o batido que é baratinho aqui, ó. Ele pega o batido. O batido é baratinho aqui, ó. Ele pega o batido que ele vai pra lá. Ele pega o batido que ele vai pra lá. Ele pega o batido que ele vai pra lá. Saiu aqui agora. Tessa cidade. Tem tudo escurando aqui. Saiu agora. Tô ficando até aqui, né. Por jeito, tem um cara suspeito lá no setor do biscoito. Tranquilo, comando. Agora eu só quero saber qual é a cor da blusa. Pau na bunda. É o que, rapaz? Repita se for homem. É um homem? Qual é a cor da bermuda? Pé na bunda. Você é desgraçado. Tá disfarçado? Vai atrás de você. É na moral. Esse cara vai ser demitido. Eu não quero ir aqui, rapaz, não. É muito burro. Comando. Eu achei o suspeito ali agora. Eu vou até ligar o rádio aqui pra ele não me ver. Uns gramas que só pode ser ele. Botei dentro do saco, velho. Botei dentro do saco. Eu quero saber que é a merente agora. Agora sim eu peguei esse vagabundo, rapaz. Eu tô dando pra saber que é esse vagabundo. Eu desgrosso. Eu desgrosso. Eu acho que de folha desse eu vou ser demitido, rapaz. Eu desgrosso. Eu nunca imaginei que eu entro aqui, ó. O grilo. Onde eu tô, velho? Onde eu tô, rapaz? Onde eu tô, rapaz? Eu tô trabalhando aqui. Mãe, eu acho que eu tenho ele de me ver aqui. Onde eu tô aqui, ó, mãe? Deus, rapaz, mei! Pô, rapaz, rapaz, rapaz. Têm mas um bruto, rapaz, rapaz, rapaz. Têm mas um bruto, rapaz... O que foi que ele teve sem lugar, rapaz? O cara ainda tá patricizando a gente, aí tu da placa ali, diga... O cara ainda tá ligando. O cara ainda tá ligando, o cara ainda tá ligando. que tem um churrasco que ali já viu já que a gente passa nele pode confiar mesmo em você pode confiar 100% eu não dou a garganta 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 eu não pedi sua opinião eu não cara é chato mas um robo e aí